Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz que eu vou ensinar pra vocês aí ó a forma de podar o seu pezinho de amora que você vai conseguir até 5 vezes mais produção pessoal, é isso mesmo vou passar aqui pra vocês o passo a passo completo e vou mostrar pra vocês o resultado dessa forma de podar aqui que faz muita diferença pessoal então se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like aí, pois ele incentiva a gente a continuar com esse trabalho e não se esqueça de fazer parte da família do Cantinho de Casa e acionar o sininho pra você sempre ficar ligado nas novidades aqui antes de começar o vídeo gostaria de mandar só um abraço aí pro Nelflix e pra Maria Aparecida Cujavo aí que estão sempre mostrando um carinho aqui pelo canal, então chega de enrolação e vamos pro conteúdo perfeito pra ninguém, vocês já viram aí que sempre meu pezinho de amora tá sempre produzindo bastante o que a gente tem que observar? A primeira coisa que você tem que observar pra você podar pessoal esses galhos que nascem aqui na parte inferior é sempre importante retirar eles a gente fala até que eles aqui são galhos ladrões então o que eu vou fazer? Eu vou até ser um pouquinho mais severo aqui e vou retirar até esse aqui tá vendo? Então agora ela vai ficar mais com um porte vertical, tá vendo? e outra coisa que é muito importante a gente observar pessoal é tirar esses galhinhos que estão feinhos os galhos que estão aí com desenvolvimento ruim uma coisa que a gente tem que observar sempre no pezinho de amora o pezinho de amora é bem propenso ao oídio aí que é o tipo de fungo que aparece no na parte inferior das plantas aí quando tem muito sereno quando chove bastante é tirar quando tem essas brotações aqui ó que estão atacadas pelo oídio certo? agora eu vou continuar aqui retirando os galhinhos que estejam mais velhinhos, feinhos que não estejam produzindo é sempre importante a gente fazer a limpeza quando tem um galho muito próximo do outro isso aqui ó é uma festa pras pragas então quando você deixa a árvore mais aberta você está evitando aí a proliferação de pragas e com isso ela vai ter mais energia pra desenvolver melhor esse galho aqui tirar aqui o galinho que esteja mais feinho mesmo esse galinho aqui ó vou retirar ele também vou deixar só esse superior aqui como eu falei pra vocês aqui ó está com excesso aqui ó de ramificações eu não sei se eu já comentei com vocês existem plantas que elas dão frutificação só nos galhos novos por exemplo, o limão ele é muito mais propenso aí a produzir frutos nos galhos mais novos a mora ela produz nos galhos mais velhos também mas a produção dela é muito maior nos galhos mais novos então esse galinho aqui também eu vou retirar aqui ó como está encontrando aqui ó está vendo? os galhos estão se encontrando o que eu vou fazer? vou retirar aqui também olha como é que ela está ficando muito mais aberta muito mais limpa ah Mar, você está podando aí sua árvore toda esse aqui também eu vou retirar ó não tem problema pessoal porque vão surgir novas brotações aqui esse galho aqui ó vou retirar ele também que ele não está se desenvolvendo vão surgir novas brotações e essas novas brotações vão gerar esses galhos mais vigorosos porque esses galhos que eu estou retirando aqui eles são galhos mais velhos eles não estão muito propensos a produzir mais então não tem problema não não precisa ficar com dor não pode retirar mesmo tem um galho aqui ó esse galinho aqui está mais velho está bem atacadinho está vendo? é bom você retirar quando você ver esse tipo de bolinha aqui ó com sua frutifra é bom você retirar também porque isso aqui é praga viu pessoal? não confunda isso aqui com a brotação da amora não isso aqui é praga vou tirar aqui ó porque a brotação da amora é assim né e essa praga aqui se camufla muito bem vou mostrar pra vocês aí como que ficou após a poda pedir pra você que está assistindo o vídeo até agora que faça um favor aqui pra mim é isso mesmo eu quero que você comente pra mim Márcio eu faço parte do seu grupo porque eu não vou esquecer de você tem muita coisa legal aí que está vindo aí pra gente e o livro do Cante de Casa também está chegando eu queria que você que está assistindo o vídeo até agora comentasse pra mim Márcio eu sou do seu grupo e eu quero que você responda no seu livro tal e tal questão pois eu vou fazer questão de responder isso no livro do Cante de Casa então não se esqueçam e comente o que você mais gostaria de ser respondido no livro do Cante de Casa ok então pessoal aquele abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau